Jaqueline Mendonça, bom dia pra você. Estavam tentando limpar dinheiro de onde, cara? Pois é, é isso que a Polícia Civil quer saber. Boa tarde pra você, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. A Polícia Civil deflagrou a Operação Verat, que vem do latim e significa organização. E está investigando aí, olha só, em mais de 40 municípios de Goiás estariam acontecendo essas fraudes em licitações. Ao nosso lado, o tal delegado da DERCARP, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, Caio Menezes. Bom dia pro senhor. A informação chega como uma bomba, né? 40 municípios do Estado, então, estariam aí tendo esse tipo de fraude. Explica pra gente como que funcionavam essas fraudes. Bom, boa tarde. O que é que acontece? Na verdade, são, até então, acho que esse número ultrapassa, 40 municípios e, mais ou menos, mais também de 2.500 licitações, na verdade, nesse período aí investigado, até então, de dois anos e alguma coisa. O que é que ocorre? Existem 8 empresas investigadas, 10 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas e chegou-se, até então, os indícios fortes de que essas empresas, na verdade, são empresas de fachada e elas foram exatamente formuladas, foram constituídas para fazer um esquema de fraude de licitação no que diz respeito à competitividade do procedimento. Então, na verdade, existia um núcleo só, vamos dizer, uma empresa só, que formalmente estava subdividida em 8 e aí participavam de licitações dos municípios concorrendo com elas próprias. Então, aí você fralda o caráter competitivo das licitações, de modo que a administração pública não consegue chegar ao seu objetivo real com esse procedimento, que é o melhor preço, né? E vocês investigam, então, a lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa e corrupção ativa. Como que foram os mandados de busca e apreensão? Conta pra gente. Pronto, inicialmente a gente começou com essa suspeita das fraudes, depois chegou a todos esses crimes, né? A organização criminosa, claro, aí, formulada, foi para a lavagem de dinheiro, sonegação, todos os crimes que você citou. Qual foi a pergunta que você fez? É sobre os mandados judiciais, né? Ah, sim, a gente fez algumas representações, só que o Poder Judiciário, ele achou por bem, nessa fase da operação, deferir os mandados de busca, foram 18 mandados de busca e apreensão, e os mandados de quebra de sigilo fiscal e bancário também foram 18 quebras, né, de sigilo fiscal e bancário. Pessoas e empresas? Pessoas e empresas. E, no caso agora, assim, a polícia, qual será o próximo passo dessa investigação? Bom, o próximo passo é a gente caminhar para ver se existe, na verdade, mais participantes, verificar a real extensão do dano aos cofres públicos, porque, como eu falei, pode alcançar muito mais licitações do que a gente sabe até o momento, e se existe também outros participantes, inclusive se existe algum núcleo administrativo da administração pública nessa história em relação aos municípios, ou se não, a gente vai partir para essa avaliação. Então, para quem está chegando agora, o Estado de Goiás fica em alerta, né, que são 40 municípios investigados por essas fraudes, mas eles entravam na licitação da maneira correta, mas eram várias empresas de fachada, é isso? É, na verdade, não são 40 municípios investigados, são 18 ou 10 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas. A gente não sabe ainda se as prefeituras têm algum envolvimento. A gente está ainda no início das investigações. Então, os investigados são pessoas físicas e jurídicas. Pois é, Aloares, e agora a gente ainda não tem os nomes das cidades, né, mas a gente imagina que as cidades do interior agora ficam em alerta, né? Obrigado, Jaqueline, parabéns à polícia. Vamos colocar essa turma na cadeia, porque é assim que a gente vai resolver o problema de tanta malandragem aqui nesse país.